Bom, pode começar. Bom, estou muito animado com esse retorno ao laser, são 8 anos afastados da classe, mas eu, após o ônibus, eu comecei a treinar novamente. E acho que eu estou bem preparado, né? Acho que agora é o primeiro evento do ano, o Campeonato Brasileiro em Porto Alegre, onde a gente vai enfrentar os principais nomes da classe no Brasil na atualidade. E vamos ver, acho que vai dar para andar bem, acho que estamos me sentindo bem no barco, e estou bastante motivado aí com esse reclamo.